São Cristóvão, que eu encontro o Igor, mostrando a relíquia aqui, e o Moambróis, o Douglas e o Igor, eu errei, eu errei, o Douglas e o Igor, aí ó, mostra a relíquia aqui, aí ó, uma relíquia aqui ó, quem conhece, dá um like aí, aqui na perinha, 70 reais, e o Igor tá mostrando aqui ó, uma fita boa do Mega Drive, aí Street, Street of Ranger, o Igor tá mostrando aqui ó, o Street of Ranger é japonês, é, tem um em que é japonês, é, um Street of Ranger é japonês, é,